. Desculpe, senhorita. Não se preocupe, senhor de la Vega. Vem. 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 Quem é essa mulher? Não sei. Ah, não sabe? E ela disse senhor de la Vega. Ela deve me conhecer, porque eu não a conheço. Olha, Luiz Fernando, eu não vou ficar... Ah, tá, chega. Quer? Vai começar com ciúme? Chega. Não fica assim comigo. Já estamos casados. Para que brigar? Vem. É melhor desfrutarmos de nossa lua de mel. Anda. Este casamento é uma farsa, entenda. Ficaremos casados até o dia em que nascer o meu filho. Eu já disse. Depois a gente se divorciar. E enquanto isso? Enquanto isso, seremos como dois estranhos. E nunca voltará a haver intimidade entre nós dois. Ouviu? Nunca! Alô? Sou eu, querido. Brenda. Eu estou te esperando no lobby do hotel. Eu não a conheço. Não me amole. Te espero aqui. E desça antes de meia hora, se não quiser que eu suba para te buscar. Temos que conversar. Eu não tenho nada a falar com você. Era aquela mulher, não era? Sim, era ela. Quem é? Onde a conheceu? Veio atrás de nós, atrás de você. Por quê? Por quê? Eu não tenho. E nem quero aguentar as suas histerias. Luiz Fernando! Luiz Fernando! Sabia que você viria. Ele foi até aquela mulher. Aquela que vira o avião. Mas quem é? Quem pode ser? Meu Deus. Brenda. É. Aquela maldita mulher tem que ser a Brenda. O nome dela é... É Brenda. O sobrenome eu não me lembro bem. Ramirez Romero chegou hoje conosco. Aqui temos registrada Brenda Ramos Real. Será que é ela? Certamente. Em que quarto ela está? Procurador-se nos viajando. A lua. Coisa... prêmica. Não tem hora. Ainda há Fernando.. Lua, Luiz Fernando. Ainda há um encontro. Acho que você está aqui com essa mulherzinha. Quero que, abra! Abre! Ou vou se arrepender os dois! Abra! Certo! Abra agora! Onde você estava com a Brenda? Você vai negar que era a Brenda? Não, eu não vou negar. É o cúmulo. Você combinou com ela para se encontrar e aqui, não foi? Olha, Soraya, eu não tenho por que te dar as pessoas. Tem sim. Mesmo assim, só para você ficar tranquila. Eu quero que saiba que está enganada. Eu me encontrei com a Brenda por acaso. Que por acaso foi se divertir com ela? Eu não estava com a Brenda. Sim, você estava com ela. Vocês saíram juntos por aí. Sei que está hospedada aqui. Foi ao quarto dela procurar você. Bati e ninguém abriu. Você saiu para ficar com ela, não foi? Soraya, me escuta. Mas que pouca dignidade você tem. Depois do que ela fez, ainda é capaz de voltar para ela, meu Deus. Que nojo! Você é pior do que eu pensava. E você acha que se tivesse sido melhor, eu me casaria com você? Ainda por cima, me insulta! Você que está provocando! Me humilha, me abandonando na noite do nosso casamento. Eu tenho que desfogar suas paixões com aquela aproveitadora. Chega, chega, chega! Para de histeria! Olha, eu vou ligar para a tia Vitória para dizer o que você me fez! Ligue, ligue quando você quiser! Eu sou sua esposa! Não sou essa qualquer! É a mim quem você deve amar, não ela! Já esqueceu que entre nós não haverá mais intimidade? Mas você bem que aproveitou quando ouve! Por favor! Eu quase não percebi! Eu estava muito bêbado e foi por isso que você se aproveitou! Não vai ficar me insultando, não! Chega! Olha aqui! É melhor você dormir sozinha para evitar uma tragédia! Não! Não, Luiz Fernando! Luiz Fernando! Não, Luiz Fernando! Não, Luiz Fernando! Não, Luiz Fernando! Alô? Meu marido! Ah, Luiz Fernando! Dê o telefone a ele! Espere! Eu lamento, mas ele não quer falar com você! E não quer ser incomodado! Quero que atendam! Eu vou buscá-lo! É melhor nos deixar em paz! E não volte a fazer escândalo na minha porta! Porque senão eu chamo a segurança! Então estavam aí? Mas é claro! Fazendo amor! Cênicos descarados! Ah, não seja teatral e evite o escândalo! Você seria mais prejudicada do que nós! Adeusinho! Alô! 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 Malditos! Malditos! Estão brincando comigo? Mas vai chegar a minha hora! Pobre de você, Luiz Fernando! Pobre de você! Pobre de você! Interurbano! Alô! Sou eu! Menina! Como é que está indo a sua lua de mel? Mal! Muito mal! Meu marido não está comigo! Me deixou plantada para sair com outra! Não pode ser, menina! Invoque seus espíritos, Calista! Faça! Faça o pacto com o diabo ou com quem quiser! Mas que ele volte! Por favor! Faça com que o Luiz Fernando volte para mim! Porque se ele continuar brincando comigo... Eu juro! Eu juro que sou capaz de matá-lo! O Luiz Fernando não veio a noite toda! Ele passou com aquela sem-vergonha! Eu não aguento mais! Que encontro incrível! Vai ficar aqui, não vai? Não! Mudei de ideia! E vou até onde você for, meu querido! Não! Agora você não vai escapar de mim! Não tenha medo! Nem medo, nem respeito! Há muito tempo que perdi o respeito para você! Não seja covarde! E não fuja de mim, Luiz Fernando! Tenho mais vergonha, prenda! Não perceba que eu te desprezo! Para que esse cinismo de me perseguir até aqui? Porque eu ainda gosto de você! E é exatamente o seu desprezo que me apaixona mais! Não me importa se me despreza! Eu sei que é pura pose! E porque você tem é medo! Mas isso é um cúmulo de esparada perdida! Tu vai que ser tarde! Maldita! Engraçada maldita! Vocês ficaram malucos? Não parecem duas mulheres decentes! Parecem várias tuas constitutas! Tão de pé, oi! É o negócio! Então... O que porra? Quem é que foi a mãe? Calma! Calma, senhora. Vai me ajudar! Rápido, vai! Calma! A gente tem que estar aqui. Se quiser, eu a levo para a enfermaria do hotel. Não, não preciso. Obrigada. O que está fazendo? Não está vendo? Vai para o quarto dela! Vamos voltar para casa. Para casa? Está maluco? Eu não quero. Você pode ficar. Vou sozinho. Mas como vamos embora? O que vão dizer de nós dois, por favor, vai ser um escândalo. Pior do que você acaba de armar. E o que queria depois de encontrar você beijando aquela mulher no elevador? Não tem vergonha nenhum dos dois. Olha quem fala de vergonha. Pelo menos eu sei respeitar o homem com quem eu casei. Só que você é uma porcaria. Aquela mulher não me interessa. Eu a despreço. Eu a odeio. Como eu acabaria odiando e desprezando você se continuar com essas atitudes? Você esteve com ela toda noite, não esteve? Eu não estive com ela assim como não estive com você. Mentira! Mentira! Olha, olha, manda ela mesma se você acredita ou não. Por favor, por favor, não vá embora. Por que? Por que você insiste em ir? A lua de mel já terminou. Eu não me preocupo com o que os outros pensem. Não perderei meu tempo dando explicações. Talha, faça o que você quiser. Por favor, por favor, não me deixe aqui sozinha. Por favor. Eu dou um tempo para você arrumar suas coisas. Vamos voltar para casa.